Se bora, cês tão prontas aí pra começar o show? Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais favor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer o quê? Te prometo não Te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Pra ficar bonito Vamos fazer um juramento E aí? Arrocha, mamãe! Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer um juramento Eu tenho um abraço pra te dar um abraço pra te dar um abraço Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo, eu te prometo Eu te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento com o dedinho Juntar amor Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer um juramento Arrocha tudo Abraço de um cobertura total Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Já fazia um tempo que não pareci Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o que fica Chegou uma mensagem que eu não ia esperar Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu sentir o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não esperava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o que fica Chegou uma mensagem que eu não ia esperar Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo Me deu um beijo e eu sentir o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Quem souber de sair Naquela cama Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Naquela cama Deidei com o coração desprevenido Jurei que te amava Ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Tem mais um sucesso Essa é linda demais Minha cama virou A calçada de um bar Eu tô largado assim já faz um tempo E se eu voltar pra casa Rocha loira Então é melhor Meu nível de carência Desce querosene Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puro e tiro o gosto da saudade Desce querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto Meu nível de carência Agora tem mais um Essa é linda demais Outra vez Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente Ei diabo Só me conta como foi sem mim Na primeira parte Quem deixou de beber E dirigiu com você Até sua casa Só me conta Só me conta Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido E aí Esse coração aí Ele o que? Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante O nome do garoto é Eduardo José Naviola Tem alguém daquele borde aí? Essa galera é show Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta Só me conta Como foi sem mim Na primeira parte Quem deixou de beber E dirigiu com você Até sua casa Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Pra ficar bonito Eu e vocês Esse coração aí Tá te fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Esse coração aí Tá te fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua É o quê? Nem parecemos namorado Nem parecemos namorado Nem parecemos namorado A aliança virou impedido dentro A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Estranho Diz aí O seu carinho O seu abraço é tão solto Não consegue Acabaram o cajufo, hein? Estranho Você me beija O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Ontem eu desconheci você Ontem eu desconheci você Estranho Vamos lá, vamos lá, todo mundo Pra ficar bonito Se eu despir minha alma Será que ela também te estira? Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho a certeza Que ainda posso Tenho certeza Tenho que posso ir além Do que virar teus olhos Além de transpirar teus pós Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar Só de estar com vocês fico bem Eu posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar Quando faz Se você não me amar Eu posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Rocha Aguinaldo Rocha Aguinaldo Mas eu sou o amor da sua cama Se eu não te amo Eu posso não ser o caminho Eu posso não ser o amor da sua vida Lá no lar Do que virar teus olhos, além de transpirar teus pós, além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca, mas é só uma ideia boa. Tudo bem se é pra você me usar, tanto faz se você não me ama, eu posso não me amar. Não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama, mas eu sou o amor. Vem debaixo aí do seu nariz, tinha um ser infiel, você deu casamento, amor, lua de mel. Vem debaixo aí do seu nariz, eu vi teus dias tão infeliz, infeliz. Existe traição que a gente não consegue superar, uma ação de doer, outra ação de matar. E essa traição só chega pra nos machucar, só quem já foi traído, bora ali beber no vazio da esquina. O dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar, o meu refrão é como dor. Ai, 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 ai. Eu sei que você tem o seu valor. Ai, 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 ai. Todo mundo! Eu sei que você tem o seu valor. Bem debaixo aí do seu nariz, tinha um ser infiel, você deu casamento, amor, lua de mel. Bem debaixo aí do seu nariz, eu vi teus dias tão infeliz. Existe traição que a gente não consegue superar, uma ação de doer e a outra, uma traição de matar. Mas essa traição só chega pra nos machucar, só quem já foi traído, joga essas mãos pra cima. Bora ali beber no vazio da esquina, agora você vai encontrar um novo alguém pra te amar. E o meu refrão é como dor. Ai, 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 ai. Eu sei que você tem o seu valor. E o meu refrão é como dor. Eu sei que você tem o seu valor. 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 Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o abraço dela não encaixou Quando o beijo não me arrepio O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo ir dar e volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela errou quando o beijo não me arrepio Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu Pra explicar a distância do quase É tipo ir dar e volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá o quê? Ele o quê? É uma minha e outra dele Se Deus fez outra Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma Vamos jogar baixinho Se Deus fez outra de você Diz aí Tá lindo Tchau 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 Quem sabe essa? Abre o jogo Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do teu lado eu fico aqui Imaginando E como eu pude cair Aonde? Amor E parabéns pra você Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do teu lado Imaginando Imaginando E como pude cair Nessa farsa Nessa farsa Estra vez amor falso Deixa eu ver se eu lembro essa Quando eu nasci E criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior E logo que eu cresci Fui morar na cidade E aí eu conheci E aí eu conheci Meu verdadeiro amor E ele ia correr Mas ela não me apoiava E aí o relacionamento Desandou Mandei escolher Ela E aí Como tudo acabou Diz aí Hoje eu Hoje eu bebo apaixonado Beber a vaquejada Quando eu nasci E aí E me criei no lombo de um cavalo E quando eu cresci Fui morar na cidade E aí eu conheci Meu verdadeiro amor E ele ia correr Pô E ela Não me apoiava E aí o relacionamento Desandou Mandou Escolher Ela Ou a vaquejada Não precisa Falar Como tudo Acabou Hoje eu Bebo apaixonado Mas eu não largo Hoje eu Bebo apaixonado Beber Todo mundo Todo mundo Hoje eu Mas é o que? Hoje eu Bebo apaixonado Beber a vaquejada Depois ela Essa todo mundo Conhece Vou mandar especialmente Pra alguém que tá aqui Ela sabe quem é Quer ver espia? Mi menor De quem é essa música? É de Aline Aline adora Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De um Fica sua louca Vou ligar pra ela A notícia que ela Transfera Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby Alô Diz aí Tudo bem contigo Oi Pai Choregui pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois eu tava aqui Quando ele sim Falou da mãe de rir Eu conflei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera E ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo De Baby Alô Ficaram de fazer uns becos pra mim hoje aqui Viu? Só ninguém pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois eu tava aqui Quando ele sim Falou da mãe de rir Eu conflei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde eu errei Bora, galego! Mais um de sucesso Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza Mas por que não responde? Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, todo mundo bate Diz Hoje eu vou Entriagar No bar da pisqueira Mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje eu tô lá No bar da pisqueira Puxa, menino! Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não responde E você não responde Te mando mensagem E você visualiza E por que não responde? Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, todo mundo bate Mas depois Terce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo bate indirecto Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tá bom, já posso ir embora? Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me desadiandou alguma coisa O cura, alívio, passageiro Beijaram, mas guardam cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Tronou numa gelada, lembrou Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Oh, viola somnada demais, menino Alô, galego Passei na rua dela com meu carro rebaixado O som no porta-mala só grave pra todo lado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de fim, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com a cerveja ela sumiu Pode crer, vocês merecem um prêmio De cachaceira Tá roxeta Tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração Vagabundo Quem tá feliz, dá o gritão Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de fim, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com a cerveja ela sumiu Tá roxeta Tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração Vai ligar com o dor Levanta, Dilcinho! Bom demais! Quem gostou, dá o gritão aí! Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o TV em casa Chegou uma mensagem que eu não ia esperar Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não esperava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o tempo em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deidei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E mais um sucesso Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o tempo que eu não ia esperar Com uma proposta quase recusava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto Você no canto cabelo Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu sentir o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato e pôs no nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não esperava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto cabendo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu sentir o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Quem souber diz aí Naquela cama Jurei Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato Salvo meu contato com outro nome Acima de suas beijas pra ninguém desconfiar Tem mais um sucesso! Tem mais um sucesso!